E de Londres, o presidente Jair Bolsonaro segue para Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde participa amanhã da Assembleia Geral da ONU. Vamos ao vivo até lá, Dimas Soldi traz os detalhes pra gente. Oi, Dimas, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. A previsão é que o presidente Jair Bolsonaro chegue aqui a Nova Iorque, nos Estados Unidos, hoje, às sete e meia da noite, horário local, horário de Brasília, às oito e meia da noite. A Assembleia Geral da ONU, ela acontece amanhã, com início previsto para as nove horas da manhã, também horário local, no horário de Brasília, às dez horas da manhã. Será a primeira reunião totalmente presencial. Desde o início da pandemia, no ano passado, governantes puderam escolher se participariam de forma presencial ou se enviariam uma mensagem gravada. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro decidiu comparecer e fez o discurso dele diretamente aqui da sede da ONU, em Nova Iorque. Neste ano, líderes e representantes de 193 países podem participar da Assembleia Geral da ONU. E, historicamente, o Brasil é o primeiro país a fazer o discurso. Será a quarta vez que o presidente Jair Bolsonaro abre, então, a Assembleia Geral da ONU. De acordo com o Itamaraty, o presidente deve mencionar no discurso a guerra na Ucrânia, também um contexto mundial, a economia mundial pós-pandemia, e também o papel do Brasil na segurança alimentar do planeta e na promoção do desenvolvimento sustentável. Durante o evento, representantes mundiais aproveitam também a oportunidade para fortalecerem alianças e também desenvolverem novos acordos. No ano passado, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião bilateral com o então primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. E, para este ano, o presidente Bolsonaro tem duas agendas, dois encontros já marcados, um deles com o presidente da Polônia e, na sequência, tem também uma reunião com o presidente do Equador. Renata, a gente continua, então, acompanhando tudo por aqui, direto de Nova Iorque. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo, direto de Nova Iorque.